Fala, meus cupins! Hoje a gente vai ver aqui uns brinquedos, umas brincadeiras, umas coisas de criança raiz geração anos 80 e 90, que hoje são proibidos, não pode mais. Caneta laser, aquelas raízes do Paraguai, do camelô, que tu botava na cara dos guri que tinha várias pontinhas, tu lembra? Aquelas pontinhas de estrela, de coração hoje é proibido, né? Faz mal pros olhos e tal mas tu gostava da vila, né? De meter na cara do teu colega com a Sraju Sara dando aula de ciência e tu metia no quadro, em cima da fotossíntese mas o maestrilo o que? De noitezinha, aquele poste de luz ligado e tu ia Trifora da lei PAU! Desligava a luz com o laser Quem fazia isso era o rei da vila Não tem coisa mais politicamente incorreta hoje do que ver Cigarrinho de chocolate Chegava no colégio, no recreio, pra fazer balaca com as gurias Cigarrinho Fazia a cara de patrão, fazia a cara de mafioso Pra quem nunca imitava o pai e a mãe com cigarrinho de chocolate Hoje a gente sabe, né? Que estimula, não sei o que, mas enfim Mas eu vou dizer pra vocês, na vila tinha magrão que nem era de chocolate Ia com os plaza da tia Os ritos longos na mochila e fumava no recreio Metia uma bala de hortelã e quando passava a diretora Ficava freu Está na constituição do vileiro raiz É direito de todo vileiro raiz ter a sua própria Funda O estilengue Que piá raiz não botava celular no centro, botava funda Era a tua arma, né? Eu briga com os guris Ó, bota aquela bolinha de cinamom E quando era as verdas, era pedrinha Se tu é farmacêutico e vinha um piá chegar na farmácia correndo e pedir um soro Não é pra tirar a pressão da vó Era pra montar teu armamento MacGyver raiz Eu nunca tive Era pobre Mas as crianças que tinham sem navio Naquela poladinha no Pogobol Que dava de beijo rachado Chegar em casa chorando A mãe ia falar Te avisei Que eu não gosto das brincadeiras Entra e não sai mais É, o Pogobol já levou muita gente pro hospital Já deu de enfermeira fazendo dois plantões Por causa dessas crianças E não é mole E não pode mais E quando a tua mãe te dava um dinheiro Pra tu comprar na cantina No recreio e um negócio Era refri Aquele chiclete Que tu estralava na hora da prova Que a senhora te corria da sala Aquelas coxinhas Aqueles risos gordurosos Lambuzava a roupa Que chegava em casa A tua mãe dizia Olha aí, ó Parece que eu criei um bicho Logo a roupa de sair Não dá pra te dar roupa boa mesmo Lembra da geração Que só comia porcaria Hoje não pode mais Mas podia afu Na nossa época Geração raiz Quantas crianças Podiam ir no carro Pra viajar Quantas coubesse Ia criança no porta-malas Embaixo No chão Sem cinto Ia cachorro Ia todo mundo junto Eita loucura Nós íamos se balançando Aí quando vinha a polícia Ah, polícia Nós brigadiana Aí botava os recém-nascendo No porta-luva No tapete Não tô dizendo que tá certo Mas que tu andou Amontoadinho No carro tu andou De tantas versões Da Barbie Tinha uma Que era a Barbie grave Esperando o bebê Deu um tumulto Estimulava Uma coisa precoce Nas crianças Nas meninas De pensar em estar grávida Era uma coisa muito legal E tal Mas eu vou confessar pra vocês Eu tenho outra teoria Por que que essa boneca Saiu do mercado Ela saiu Eu acho Por causa Do namorado dela O boneco Ken A Barbie tá grávida Mas como Se o Ken Não tinha tico Mas tá grávida de quem E Barbie grávida Poderia virar o que A Barbie Infiel Tchau 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 Tchau